Olá, em destaque nesta semana a dúvida a mais, doação de órgãos. Confira uma matéria de Thales Galvão que fala sobre a importância e como a doação pode ajudar na sobrevivência de pessoas. Em Praia Grande, a carreta itinerante do programa Mulheres do Peito foi prorrogada. Até o momento, mais de mil pessoas já passaram pelo local para fazer mamografia, uma ação importante de combate ao câncer de mama. E pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, estão desenvolvendo uma molécula para o tratamento da doença de Chagas. A substância é menos tóxica e mais eficiente do que os medicamentos que já existem hoje no mercado. Confira neste final de semana uma reportagem que fala sobre asma e recomendações para o tratamento. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br e faça sua inscrição no nosso canal do YouTube. Um ótimo final de semana e até quinta-feira!